Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de update e hoje vamos falar sobre os 21 produtos que eu disse que ia terminar no ano de 2021 e vamos fazer um update um ano depois. Acho que ainda não fiz exatamente um ano, mas foi mais ou menos nesta altura do ano passado em que eu fiz aqui um vídeo no canal, em que eu vou por aqui, em que eu disse, tipo, puse o desafio a mim mesma, como em 2020. Em 2020 eu disse que ia terminar 20 produtos em 2020, o ano passado eu disse que ia terminar 21, disse que ia terminar. Pus o objetivo de terminar, eu acho que é impossível, tendo em conta estes números altos, terminar sempre estes produtos todos. Mas o ano passado, mais ou menos nesta altura, puse o desafio a mim mesma de terminar 21 produtos em 2021 e hoje vamos fazer o update antes de eu fazer o vídeo de 22 produtos para 2022 e eventualmente isto vai ter que parar de crescer ou a lista está cada vez maior e é cada vez mais impossível. Mas antes de fazermos os 22 produtos para o ano de 2022, vamos hoje falar do update dos 21 produtos para 2021 e perceber o que é que eu consegui terminar ou não durante o ano que se passou. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Olha então, eu tenho aqui o vídeo do ano passado e eu vou começar a lista por dizer que o primeiro produto da lista era a base da Catrice, HD Liquid Coverage Foundation, que eu não terminei, tenho lá aqui, não falta muito. Eu não sei se avancei assim tanto quanto deveria ter avançado, porque eu acho que o ano passado ela não estava muito diferente do que está aqui. Eu sei que eu utilizei um bocadinho durante o ano de 2021, mas eu negligenciei um bocado e eu devia tê-la terminado. Como vêem, ela está por aqui, portanto está um bocadinho menos de metade, mas sem dúvida que esta foi um daqueles produtos que não correu bem, não terminei e vai ter que passar para... Aliás, eu tenho esta cena que é, se eu não o terminei, ele vai ter que passar automaticamente para o ano seguinte. Portanto, esta base eu vou ter que pô-la num sítio... Eu já decidi que eu vou ter que pôr estes produtos num sítio diferente, mais à vista e não podem estar misturados com o resto da minha coleção de maquilhagem ou eu não os termino mesmo. Portanto, esta... Aliás, tudo o que estiver aqui a falar vai passar tipo para uma bandeja completamente diferente juntamente com os outros produtos. Esta eu não terminei, shame on me, vai ter que ser este ano, portanto esta vai passar para este ano. E tinha aqui outra base também para terminar, que também falta muito, muito pouco, que é esta... Esta eu sei que eu utilizei bastante e sei que ela tem mesmo, mesmo pouco. Pouco, 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 foi por pouco que eu não a terminei, que é a Health Acne Fighting Foundation, que é uma base que eu quero muito recomprar, mas tem que ser num tom mais escuro. E eu sei que muitas das vezes eu utilizei estas bases menos porque são muito, muito claras e eu já não fico tão clara assim, embora eu tenha arranjado soluções para escurecê-las, mas nem sempre eu o fiz e, portanto, nenhuma destas eu terminei, portanto, tenho as duas para terminar com o ano que vem. A seguir, tinha o Make Up For Ever Ultra HD Concealer, que eu vou por aqui. Ainda era no packaging antigo e tudo, que era em tupe preto e esse apresenta nos terminados. Esse foi, sem dúvida, um produto que eu consegui terminar. Thank God! Porque aquilo era, para além de uma fórmula que já tinha sido completamente descontinuada, era uma fórmula que, tipo, era ok, mas que eu não amava profundamente e era boa da clara. Portanto, ainda bem que consegui terminar esse. No entanto, eu a seguir tinha o Bobbi Brown Creamy Concealer e eu esse não terminei. Eu não sei ao certo se eu disse Creamy Concealer ou Corrector. Qualquer das formas, eu tenho os dois bastante utilizados e, se for o Corrector, ele atingiu, finalmente, tipo, o fundo, mas eu não terminei nenhum dos dois. Portanto, o Corrector está bem mais avançado do que o Concealer, mas sem dúvida que eu até vou pôr estes dois para o ano... para este ano, para 2022, porque são produtos que têm muitos anos na minha coleção e que têm que ser terminados. O Corrector está mais fácil porque já atingiu aqui a Pen, embora não se esteja a ver, porque eu espalhei muito, mas não terminei nenhum destes dois. E vão passar os dois, embora eu acho que só tinha um para terminar no ano de 2021. Vão passar os dois para o ano de 2022. Depois, tinha o meu Soleil Tan de Chanel, que é assim, este foi um produto que eu não negligenciei de todo. Eu utilizei praticamente, tipo, 90% do ano inteiro eu utilizei este produto. E vocês viram aqui no canal 50 mil vezes este produto a aparecer. Viram em lives no Instagram, viram em tubulado. Este é dos produtos da minha coleção que eu dou mais uso. É também, obviamente, um dos produtos que tem mais quantidade na minha coleção e por isso é que se torna tão difícil, mesmo com tanto uso, eu terminá-lo. No entanto, é assim, se me tivesse dado mais um mesinho, eu acho que eu tinha acabado. Olha lá como é que está o meu Soleil Tan de Chanel. Já só tem mesmo os contornos. Isto é um feito. Um produto que é em creme e que só precisa mesmo de um bocadinho e traz 30 gramas. 30 gramas em creme é boé, gente. Eu sei que tenho este produto há muitos anos, mas é literalmente um dos meus produtos mais usados de sempre. Eu utilizo praticamente quase 12 vezes que me maquilho. E até ter este ano comprado os produtos em creme, tipo o bronzer em creme da Iconic, este era o meu único bronzer em creme que eu tinha e, portanto, era o meu único que eu utilizava. Eu utilizava-o sempre. Sempre, sempre. E continuo a utilizá-lo constantemente. Este produto, sem dúvida, que não passa deste ano. Aliás, eu acho que ele não passa... Eu acho que ele não passa do próximo semestre, se querem que vos diga. Eu acho que até junho mandou abaixo. Portanto, este passa, obviamente, para o ano 2022, mas está a mim, tipo... Eu quase poderia ser batuteira e dizer que terminei, mas vá, não vamos ser batuteiros. Vamos pô-lo, porque eu sei que este ano é o fim dele. Depois, tenho o NARS Laguna Bronzer e esse terminei-o. Na verdade, ele ficou... Só tinha... Estava assim como este, obviamente, ele era em pó, portanto, era um bocadinho mais fácil de terminar. Não tinha tanta quantidade, digo, mas ele já estava... Ele já estava mesmo... Quando apareceu aqui no vídeo, ele já estava com os contornos também. Entretanto, eu utilizei o imenso e já só tinha mesmo um fiozinho à volta e deixei-o cair no chão e já estava tão fino o que tinha à volta que ele partiu-se todo, mas já não tinha muito para partir. Eu devo-vos dizer que, embora me tenha custado bastante, eu na altura até fiz uma história quando ele se partiu no chão, eu varri pouco. Portanto, eu vou dizer que terminei, está bem? Porque imaginei... Eu até já tenho um novo e mesmo que não tivesse partido aquele restinho, eu tinha terminado sim, porque ele estava... Ele estava... Literalmente, eu utilizei 96% do bronzer. Portanto, vá, eu vou dizer que sim. O partir é só um detalhe que não interessa, ok? Don't be like that. Depois tinha dois batons. Urban Decay. Eram os dois de edição da metade, eu não terminei nenhum dos dois. No entanto, eu sei que estou muito perto de acabar um deles, que é este aqui. Mas se calhar não estou assim tão... Não, está perto. Isto... Se não fosse a pandemia, eu acho que tinha terminado. Então era o... Como é que ele se chama? Urban Decay vs Kristen Leanne. Isto é uma colaboração com uma youtuber, que é o tom Ban Ban, que é um matte. Já só tem isto aqui. Eu terminei isto no instante. Lá está, se não fosse a pandemia, é que eu... Lá está, é difícil terminar batons num ano de pandemia em que põe-se a máscara e ficamos tipo o joker debaixo da máscara. Portanto, é muito difícil. Eu terminei um da Tom Floor. Ele deve ter sido dos únicos batons que eu terminei durante o ano inteiro. Mas este, sem dúvida que não passa deste ano, porque já só tem mesmo isto. E é um dos nudes que eu mais gosto. E o melhor para o meu de sempre, que é o da MAC, que é o Harlem Mix, que também já está assim. Eles são praticamente os dois iguais, na verdade. Eu até lhes dei um bom avançozinho, porque eu tenho a ideia que eles estavam um bocadinho mais do que isto. Estou a ver, já só tem um bocadinho. Portanto, olhem. Harlem Mix, Salon Rouge e o Bun Bun. Estes lá está. Com pandemia é um bocadinho mais difícil. Sem pandemia eu já os tinha mandado abaixo, mas eu acho que mesmo... Fingers crossed que eu estou a dizer isto e estou com Covid-nes precisamente. Mas esperemos que a pandemia acabe este ano, em 2021, e acabando e voltando a não ter máscaras, etc. Que eu se calhar estou a achar isto um pensamento um bocado... Eu se calhar estou a ser muito otimista, mas assumindo que eventualmente vamos lagar as máscaras, eu mando isto abaixo num instantinho. Portanto, passam para 2022, ainda não terminei grande coisa. Mas olha, tinha aqui mais um batom no entanto para utilizar, que embora estes dois eu sinta que os utilizei até para a quantidade de vezes que eu utilizei batom fora de casa, até os utilizei algumas vezes e dei um bom avanço, este aqui eu acho que o utilizei para aí três ou quatro vezes estante este ano. Portanto, eu este dei muito, muito pouco avanço, que foi o Lipstick da MAC no Tom Plumful, que é dos meus batons mais antigos, se não o mais antigo. Ele ainda não está com um cheiro estranho, mas ele tem mesmo que ser utilizado urgentemente. Portanto, vai também para 2022. Depois tinha duas bases, Bourjois Healthy Mix Foundation, que eu terminei há bem pouco tempo, já nem foi propriamente em 2021, foi tipo agora em janeiro de 2022. Mas como eu só estou a fazer este vídeo agora, tipo, vamos contabilizar, pode ser? Até porque o ano passado eu também já fiz este vídeo, um bocadinho mais dentro de 2021. Portanto, vamos dar aqui esta margenzinha de janeiro, pode ser? Portanto, vamos dizer que sim, terminei a Bourjois Healthy Mix Foundation, que é uma base que eu adoro, adoro papéis secas principalmente. Eu utilizo-a muito, mas com um primer, se calhar, um bocadinho mais mato por baixo. E eu já tinha uma fórmula muito antiga, portanto, ela já foi reformulada, entretanto, acho que duas vezes. Portanto, eu tinha mesmo que acabar com a antiga. E tinha também a Kiko Universal Fit Smart, ou, quer dizer, ela era Universal Fit, mas agora chama-se Smart Fit, também, entretanto, já foi reformulada. A base também. E essa também terminei, e terminei-a logo no início do ano, acho que foi no primeiro semestre, e também apareceu aqui em terminados. Depois tinha aqui dois concealers. Um vai aparecer nos próximos terminados, que também terminei, mesmo na primeira e segunda semana de janeiro, que foi o Collection Lassing Perfection Concealer, mas na fórmula e no packaging antigo. Eu estava a mesma precisada de acabar com ele, porque lá está, ele já tinha sido reformulado, e já tinha um packaging e uma fórmula um bocadinho reformulados, e um bocadinho diferentes, e eu já tinha dois novos da nova fórmula. Um tom mais escuro, um tom mais claro, portanto, tinha mesmo que acabar com aquele. Ou ia ficar com três produtos exatamente iguais, e não fazia sentido absolutamente nenhum. E depois tinha também o LA Girl Pro Concealer, que eu não conseguia acabar, ali deus dizer, que mandei o polis por cá as tantas. Eu ainda o utilizei bastante, e acho que cheguei com ele, tipo, até... Utilizei o pai até dois terços, digamos assim, mas aquele último um terço, às tantas começou a ficar com uma textura esquisita, meio aguada, mesmo que eu agitasse, e eu cheguei à conclusão que ele estava a ficar estragado. Bem, com produtos nos nossos olhos, não vale a pena brincar, e portanto, olha, acabei por mandar para o lixo, portanto, não sei se querem propriamente contabilizar, eu acho que não contabiliza, mas se calhar se ele não se estivesse estragado de ser tão antigo, eu tinha terminado, porque já não faltava assim tanto, mas olha, foi mesmo para o lixo. Depois, tinha dois pós, Soap & Glory, One Heck of a Blot, eu tenho um por abrir, e tinha este mesmo por terminar, e ainda não o terminei, mas ele está mesmo quase. Este aqui, eu termino rapidamente agora em 2022, porque, então, já só tenho aqui esta aurela à volta, até já está difícil de utilizar, se querem que vos diga, porque já tem tão pouco, que eu tenho que andar assim com o pincel, tipo, às voltas, e ele só apanha em certos cantos, e então está a ser até difícil de o terminar, mas este, sem dúvida, eu o termino agora este ano. E tinha também este da Chanel, que já está a fazer um buraco para o meio, e ficou aqui um bocado mais escuro, mas isto raspando sai, que, bem, eu utilizei um bocado, mas não o utilizei assim tanto, portanto, este aqui, sem dúvida, que eu tenho que dar um bocadinho mais atenção em 2022, para ver se eu termino. Ele vai atingir, tipo, a panela, entre aspas, muito rapidamente, porque ele já está mesmo assim com um buraco para dentro, se é que conseguem ver, mas, bem, para acabar, ainda assim, tenho que lhe dar algum amor, mas vai ter que passar para isto diante, sem dúvida. Depois, tenho a paleta iluminadora, esta da Bela Pierre, que é a minha, eu adorava isto, e na altura até apareceu no canal aqui, no livro favoritos. O interessante que eu ao chão, e eu parti 3 dos 5 tons, fiquei só com 2. Utilizei imenso este ano, mas eu acho que isto é mesmo aqueles produtos que vai ser difícil, embora eu consiga perceber, claramente, que eles já estão muito mais magros, mas são produtos que são difíceis de terminar, isto, obviamente, são iluminadores que eu quero terminar, mas eu acho que nem em 2022 vou conseguir terminar. Eu só quero terminar, não é por eles serem antigos, porque isto deve ter pai em um ano. É mesmo por uma questão de, tipo, está estranho, sabem? Só com 2, então queria terminar, porque só há 2 e são pequeninos, e a paleta está feia assim, então pronto. Mas vai ter que passar para 2022, e eu tenho que dizer que provavelmente para 2023, porque eu tenho bem iluminadores lindos, embora estes sejam mais pequeninos e mais fáceis de utilizar. Se eu andasse a viajar muito, era fácil, porque eu levava isto para viagem, mas sim, tipo, na minha coleção eu olho e nem sempre é o que eu quero utilizar, mas eu prometo que vou pôr este na minha rotação mais vezes em 2022. Ok, os últimos produtos eram, então, o Marc Jacobs, este batom pequenino, que eu estava a dar cabo dele tão rapidamente, mas, entretanto, veio a pandemia e tornou-se muito difícil, não lhe dei praticamente avanço nenhum, é este mini batom da Marc Jacobs, que é o Lip Cream, no tom Slow Burn, que eu lembro-me que foi mesmo antes da pandemia, eu acho que foi no calendário de advento de 2019, portanto, mesmo antes da pandemia que eu recebi, e até, tipo, março de 2020, eu utilizei, tipo, metade do batom, basicamente, quase tudo que eu utilizei foi nesses 3 meses, porque, claro, pandemia e tal, eu pulo aqui, porque é pequenino, é fácil de utilizar, mas lá está, continuando com máscara, é difícil acabar batonzia, sem dúvida que eu, eu não vou acrescentar para 2022 absolutamente mais produto de lábio nenhum, porque, epá, a pessoa está convencida que a pandemia está a chegar ao fim, mas, ao mesmo tempo, já estamos nisto há 2 anos, portanto, eu não vou pôr nenhum batom do próximo ano e mais um batom que eu não consegui terminar. E, por fim, tinha o Gloss Volume da Chanel, que ficou assim, 2 terços, utilizei-o bastante, devo dizer, sempre que precisei de um gloss transparente, eu recorria a este, mas ainda assim não o terminei, acho que com jeitinho poderei terminar no ano de 2022, a verdade é que eu este ano utilizei bastante glosses, mas, entretanto, descobri o Lip Dew da Viv, e foi, tipo, fiquei boa a piscada, então larguei um bocado a este por causa disso, e também descobri o, aquele da Maybelline, o Lifter Gloss, que também fiquei obcecado, e então, até devo dizer que foi um ano em que eu utilizei mais gloss do que propriamente batom, sem dúvida, mas, lá está, se calhar na primeira metade do ano utilizei bastante este e dei-lhe um bom avanço, mas depois descobri o Lifter Gloss da Maybelline e o Lip Dew, então acabei por esquecer um bocado deste, mas este vai ter que passar para 2022, e o último era um gloss da Sephora Collection, que era um gloss antiquíssimo, que já estava mesmo, mesmo no fim, que era um dos meus glosses favoritos das minhas noivas, e eu consegui terminá-lo, que era o número 20 Perfect Nude, que vai aparecer também nos terminados, ou se calhar já apareceu, eu acho que já apareceu até no verão, e aí ele apareceu, eu tenho quase certeza no verão, era um gloss nude maravilhoso que as minhas noivas adoravam e eu consegui chegar com ele até ao fim. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado, então, dos meus 21 produtos que eu disse que ia terminar, os que me sobraram foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, não acho mal, de 21 produtos, será que não estou a esquecer de dar uma coisa? Não, eu acho que não, 12 produtos, portanto, sobraram-me 12 produtos dos 21 que eu disse que ia terminar, portanto, eu termino em 9, foi quase metade, olhem que estou surpreendida pela positiva, obviamente estes 12 produtos vão saltar todos para os 22 produtos de 2022, e eu vou acrescentar mais 10, que eu este ano vou ter, este ano vai ter que ser 0, eu não vou acrescentar absolutamente produtos lábios, absolutamente nenhum, e vou pôr tipo, vou ter que pôr cenas mas um bocado mais fáceis, tipo, máscaras de pestanas, produtos de sobrancelhas, vai ter que ser um bocado, se calhar vocês vão dizer Rita, que anda batuteira, mas se calhar não era uma má hipótese, porque é mais fácil determinar do que batons, propriamente, e mesmo assim saltam-me, portanto, 4 batons para 2022, e um gloss, portanto, acho que 5 em 22 de lábios já é bastante, e posso pôr aqui se calhar bases, concilas, bem, eu vou ver, eu vou ver, e digo-vos, no próximo vídeo, não será imediatamente o próximo vídeo, mas, os próximos vídeos vai ser os 22 produtos para terminar em 2022, e quero, obviamente, saber o que é que acharam embaixo nos comentários, se acharam que eu me portei bem ou não, eu acho que até, tendo em conta, a quantidade exorbitante de produtos, porque eu acho que 21 produtos, num ano, tendo em conta, a quantidade de produtos que eu tenho é bastante, mas quero saber, obviamente, a vossa opinião, o que acharam, se me portem bem, se não, se... o que acham, digam-me, e quero, obviamente, saber embaixo nos comentários, se algum de vocês fez este desafio também comigo este ano, eu sei que algumas pessoas fizeram este desafio comigo, e, portanto, quero saber quantos produtos fizeram este desafio, quantos produtos é que vocês terminaram dos vossos 21, digam-me abaixo nos comentários que eu quero muito saber, espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever para ter o canal, e até ao próximo vídeo. Tchau.